Oi, eu sou o Mascavo Júnior e esse é o Agenda Uefs. Foram prorrogadas até o dia 24 de julho as inscrições para o concurso de leitura de cordel da Uefs. Essa edição tem como tema Zordel, Animais e Extinção, A Fauna Ameaçada, Pé de Preservação. Edital e mais informações no link na descrição do vídeo. As inscrições para a Oficina Artística do Cuca começam nesta segunda-feira. Para mais informações, entre no site www.cuca.ufs.br. O Uefs convoca aprovados em concurso público em processo seletivo para entrega de documentos. A lista de convocação e mais informações está no link na descrição do vídeo. O Museu Casa do Sertão completou 44 anos e promoveu a Feira de Cordel. A TV Olhos da Água cobriu o evento. Dá uma conferida lá, o link está na descrição do vídeo. E você, quer sugerir uma pauta para a gente? É só mandar um e-mail para tv.ufs.br Nos siga também nas redes sociais, arroba tv.óde d'água Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho